Se alguém estiver lendo isso, o que é improvável, significa que este possa ser meu último dia de vida. Meu nome é Renan, Renan Costa, eu tenho 27 anos de idade, eu tinha uma esposa, uma bela mulher, seu nome era Cíntia, ela era perfeita. Cíntia era a melhor mulher que você jamais poderia imaginar, até esta coisa tirá-la de mim. E por uma questão que eu ainda não sei, ele está vindo atrás de mim também. Alguns dias atrás, eu estava chegando em casa do trabalho um pouco atrasado. Foi por volta das 11 horas da noite, eu entrei pela porta da frente e vi que todas as luzes estavam apagadas. Isso era incomum, pois Cíntia sempre deixava uma maldita luz acesa, para que eu pudesse enxergar por onde andava. A casa estava escura como breu. Passei minhas mãos na parede para encontrar um interruptor de luz. Depois de alguns minutos eu finalmente o encontrei. Assim que acendi as luzes, houve um barulho. Parecia como de uma janela sendo quebrada. Ele estava vindo do outro lado da casa. Comecei a caminhar em direção ao barulho. Quando, de repente, eu pisei em algo. Algo molhado. Inclinei-me para ver. E... Era sangue. Um rastro de sangue. Como se alguém tivesse sido arrastado. Comecei a ouvir gritos de mulher. Corri em direção à parte de trás da casa. Parecia... Que estavam no outro quarto. Eu quebrei a porta. E vi... Cíntia sendo puxada para fora da janela. Por alguma coisa. Ela estava sendo puxada para fora. Por uma... Espécie de tentáculos. Corri para a janela. E vi que a coisa... Havia ido embora. Nunca mais vi Cíntia. Hoje... Eram 5 horas da manhã. E eu estava caminhando para o trabalho. De repente... Eu senti como... Estivesse sendo vigiado. Me virei... E vi... A maldita criatura... Que levou minha esposa. Era... Um homem muito alto. Bem... Parecia um homem. Mas eu sabia... Que aquilo não era humano. Era algum tipo de criatura. Era... Ele... Estava vestindo um terno. Tinha tentáculos brotando de suas costas. E o pior de tudo... Ele... Não tinha rosto. Mesmo... Que ele não tivesse olhos... Eu sabia... Que ele estava olhando para mim. Corri o mais rápido que pude. Eu não me importava para onde eu estava indo. Desde que... Ele estivesse longe... Daquela coisa. Eu finalmente... Consegui voltar para casa. Eu estive aqui sentado... Em frente ao meu computador desde então. Eu... Estou muito inquieto. Esperando... Por ele... Vir... E tirar a minha vida. Eu fiz algumas pesquisas sobre isso. Aparentemente... Ele tem um nome. Slenderman. O nome da criatura se encaixa muito bem. Alguns minutos atrás... Eu... Ouvi um barulho... Vindo do meu quarto. Ele... Está aqui. Ele... Está olhando para mim. Através do caminho da porta. Esperando... O momento certo... Para me agarrar e me levar embora. Assim... Como levou Cynthia. Parece... Que isso... É um adeus. Não... Não... Por favor... Não... 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 Eu... Voltava cansado para casa depois de mais um dia exalcie de trabalho. Uma chuva chata... Cai de leve... Ensopava a minha roupa. Já era noite, e a lua já apontava com destaque no céu. Foi quando eu escutei. Olá, amigo. Eu me verei, procurando de onde vinha aquela estranha voz. Eu, eu estou aqui. Um palhaço sorridente me encarava do boeiro. Hã, sério? Pensei comigo. Certamente algum youtuber idiota estava fazendo suas pegadinhas por aqui. Eu já havia caído em uma trollagem desse tipo uma vez, e bem, eu não iria cair de novo. Olá, amigo. O que você está fazendo aí dentro? Eu perguntei, fingindo interesse. Eu estou precisando de ajuda. Ele respondeu. E ajuda com o quê? Tem muitos ratos aí? Eu perguntei, me segurando para não dar risada. Ah, não. Eu, eu até gosto de ratos, sabe? É, que tem uma garota aqui. Meu riso cessou por um instante, enquanto eu encarava aquele homem. Uma garota? E o que ela está fazendo aí? Na verdade, ela está morta. Eu esmaguei a cabeça dela com uma pedra. Agora, preciso me levar do corpo antes que me encontrem. Ok, ok, essa pegadinha já estava indo um pouco longe demais, pensei comigo. Amigo, na boa, eu não tenho tempo para perder. Se for me usar na sua pegadinha de mau gosto, acho melhor borrar meu rosto, ou você vai ter problemas. Mas, a expressão do palhaço se transformou, seu sorriso se transformou numa carranca. Sem dizer mais uma palavra, sua cabeça começou a descer até finalmente desaparecer na escuridão do boeiro. Parece que a pegadinha acabou, pensei comigo. No entanto, a forma como ele me encarou enquanto desaparecia, me gelou a espinha. Eu recuei e me escondi atrás de alguns arbustos. Fiquei ali por alguns momentos, esperando ele sair. Se passaram 10, 20, 50 minutos e nada. O palhaço não saiu dali. Nenhum amigo dele apareceu. E mesmo que mais pessoas continuassem passando pelo local, ele não se apresentou para elas. Eu olhei em volta. E do outro lado da rua, havia somente um enorme terreno baldio. Então, de onde será que eles estariam filmando? Aquilo, realmente estava muito estranho. No dia seguinte, assim que acordei, liguei o jornal e a notícia me chocou. Palhaço Pops do Circo Los Cabaleiros tem surto psicótico. Mata 3 homens e sequestra a bailarina. A polícia não tem pistas do seu paradeiro. Mas suspeita que ele se esconda nos esgotos. Faz 3 anos que isso ocorreu. Tanto o palhaço Pops, quanto o corpo da bailarina, nunca foram encontrados. E o meu coração, bate mais forte, sempre que passo, perto de um bueiro. Música Música Se inscreva no canal.